Com o rabo de bugio por perto, a abelha aproveita qualquer fissura no galho para raspar a resina e levá-la para a sua colmeia. Em alguns momentos, elas rodam, rodam, como se estivessem dançando. O vermelho intenso da resina é o que dá a cor para a própolis. Com a perninha de trás carregada, as abelhas levantam o voo. Dos 13 tipos de própolis existentes no Brasil, 5 são da região sul, 1 dos estados do sudeste e 7 do nordeste. A própolis vermelha de Alagoas foi a última a ser descrita e catalogada pelos pesquisadores. A sua particularidade é uma substância nobre chamada isoflavona, que olha, tem dado o que falar. Este é o laboratório onde trabalha o agrônomo Severino Alencar, na Exalc, em Piracicaba, São Paulo. Dr. Severino coordena o grupo de estudos em própolis do CNPq, que envolve a USP, a Unicamp e a Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais. Nós já investimos, em 4 anos, em torno de 1 milhão e 200 mil reais. Em alguma vez na história dos estudos sobre as própolis, os tipos de própolis brasileiras, já se investiu tanto quanto se investiu no estudo específico da própolis vermelha? Com o nosso grupo, não. Essa é a primeira vez que a gente tem uma quantidade de recursos significativa para o estudo de uma única própolis. A própolis vermelha justifica esse investimento todo? Com certeza. É um produto natural, rico em isoflavonas, nunca se encontrou isso numa própolis brasileira e com um grande potencial de aplicação na indústria de alimentos e farmacêutica. A isoflavona é uma substância geralmente encontrada em leguminosas. A mais famosa delas é a soja. Sobre a isoflavona da própolis vermelha, os estudos indicam um futuro promissor. A gente mostra que realmente é uma boa fonte de combater radicais livres. E quem não gostaria de envelhecer com qualidade? Já que nós envelhecemos por ataques de radicais livres. E aí E aí E aí